Nossa aula está sendo gravada, é a terceira parte da nossa linha do tempo. Nós vamos começar hoje com a projeção mapeada. Nós já vimos, só para vocês terem ideia, a gente já viu da pré-história até o realismo, impressionismo, na aula passada. A gente viu, vocês viram esta obra aqui, que é Noite Estrelada do Van Gogh, que inclusive falei que vocês fariam, porém não vai dar tempo para tudo isso. Aí agora a gente vai entrar na nossa projeção mapeada, eu vou ampliar aqui a tela, e aí a gente vai começar. Gente, projeção mapeada é uma forma digital que os artistas gráficos, os artistas digitais tiveram, eles tiveram essa ideia de fazer o quê? De projetar nos grandes monumentos imagens. E nós temos aqui no Espírito Santo, eu, por exemplo, eu tenho a grata satisfação, nós temos aqui a única empresa que faz esse tipo de coisa. Deixa eu ver se alguém está no lobby, vamos abrir a sala. Vamos lá. Eu tenho a grata satisfação de saber que essa Pixi Flux aqui, que é a única empresa do Espírito Santo que faz esse tipo de projeção, é de um ex-aluno no meu e da escola pública. Ele é mestre em artes gráficas e ele é um amigo notário, essa empresa aqui no Estado, e é a única aqui do Estado, tá? Essas projeções aqui que eu estou mostrando para vocês lá no Convento da Penha, normalmente eles fazem esse tipo de projeção mais para o final do ano. Quem costuma aí, é Wesley o nome dele, por sinal ele é de Cagiacica, ele morava ali no Tucum, não sei se ainda mora. Essas projeções, gente, também é uma forma de arte, isso é arte contemporânea. Então já vão colocando aí na cabecinha de vocês que nós temos a arte moderna que começa lá no, arte não, a idade moderna que começa lá no Renascimento e vem até o início do século XX, mais ou menos, quando começam os movimentos de vanguarda, que alguns da gente, vocês já viram até o oitavo ano. E depois a gente tem a arte moderna que vai até mais ou menos a década de 70 e a gente tem a arte contemporânea que vem até os dias de hoje. A arte contemporânea é a nossa arte de agora, é a arte atual. Então essa projeção mapeada é uma arte contemporânea. É lógico, claro, evidente que aqui nós temos vários tipos de projeções mapeadas e essa aqui de baixo é a que mais encanta, porque foi feita numa catedral gótica, na catedral de Rémy, na França, tá? Mas isso hoje em dia tá muito na moda, se vocês entrarem lá no Google, é porque não são todas as imagens que eu consigo pegar, vocês verão que são assim N tipos de projeções mapeadas. Inclusive, se eu não me engano, ano passado, a gente estudou uma projeção mapeada que o pessoal sai com uma moto no meio da rua fazendo projeção nas casas das pessoas, tá? Na Europa, agora, durante a pandemia, a projeção mapeada, ela foi muito usada, principalmente pra projetar filmes nas laterais dos prédios, pras pessoas irem pra sacada dos prédios delas e assistirem e verem em conjunto, né? Mas a projeção mapeada, ela tá aqui no meio exatamente porque ela também tá na linha do tempo lá da apostila de vocês. Mas aí agora a gente vai para os movimentos de vanguarda. É porque eu tô seguindo a linha do tempo que tem na apostila de vocês. E a projeção mapeada tava exatamente nesse contexto aí, tá? Entre o realismo e os movimentos de vanguarda. Os movimentos de vanguarda, gente, vocês vão estudar o ano que vem com a Carla também, porque lá em literatura, esses movimentos são os que a gente chama de ismo. Expressionismo, pobismo, impressionismo, futurismo, tudo que tem ismo é movimento de vanguarda. E os movimentos de vanguarda é o que vai dar o pontapé inicial para a arte moderna, tá? E a gente vai começar vendo esse camarada aqui chamado Edvard Manche, lá na Europa, tá? O Manche, ele foi praticamente o pai do expressionismo. E qual é a característica do expressionismo? Essa coisa de mostrar uma obra angustiante. A gente tá mais ou menos aqui se aproximando da Primeira Guerra Mundial. Então, é aquela coisa da angústia das pessoas que estão... É uma coisa mais de agora, né? Do século XXI, essa coisa da depressão, da pessoa pra baixo, da pessoa triste. Então, o Manche, ele vai representar muito isso nas obras dele, mas porque ele tem um motivo, ele tem uma vida toda abalada, ele tem uma família desestruturada, a mãe morre, o pai morre, ele fica sozinho, tomando conta, as irmãs que tomam conta, ele tem uma vida muito turbulenta. Então, ele vai pintar dessa forma de angustiante, tá? E aqui no Brasil, nós temos como representante o Portinari. Porém, gente, o Portinari, ele não é o tempo inteiro expressionista. O Portinari, aliás, os artistas brasileiros fizeram isso comigo lá no terceiro ano, se eu estiver lá ainda, né? O que o Portinari faz? Ele tem várias fases nas obras dele. E uma das fases, que são os carros-chefes dele, é essa fase dos retirantes, onde ele mostra o êxodo do nordestino vindo pra São Paulo, saindo do sertão, indo pras grandes cidades, que são 11 obras, tá? Essa aqui é uma delas, mas se vocês observarem também, a gente tem aqui, olha, a fome estampada na casa desse senhor, desse garotinho aqui com essa barriga que cheia de lombriga, né? Vou falar assim pra vocês entenderem. Essa criança recém-nascida que tá quase morrendo. Olha esse daqui, esqualido, quase um esqueleto humano. Então, isso tudo é o que o expressionismo vai passar pra gente. Essa coisa aí da angústia, da fome, do sofrimento. Aí, a obra mais famosa de Edvard Manch, tá? E a obra mais famosa do expressionismo, que vocês terão que lembrar para o Enem, é essa daqui, o Grito. Essa obra aqui, o Grito, ela é tão famosa quanto a Mona Lisa. Todo mundo conhece. Você pode não saber o cantor, você pode não saber o nome, mas todo mundo sabe, todo mundo conhece essa obra. Inclusive, em algumas dos meus trabalhos antigos, os meninos colocam a Mona Lisa aqui. Quando a gente pede pra fazer uma releitura da Mona Lisa, normalmente é no segundo ano do ensino médio, normalmente o que me aparece é a Mona Lisa em cima da ponte, aqui no lugar dessa imagem. Isso daqui é uma releitura da vida do Manch. Eu não falei que era uma tristeza. Esse vermelho aqui no céu, ele retrata dois momentos. Os primeiros bombardeios da Primeira Guerra Mundial e um vulcão que entra em erupção na Itália e mata muita gente. E isso aqui também, ele também está mostrando aqui todo o pavô e o terror que ele sentiu quando ele recebe a notícia do falecimento, se não me engano, da mãe dele. Então, isso aqui é em Oslo, ele é norueguês, ele é da Noruega. Isso daqui é em Oslo, isso aqui é uma ponte. Esses dois homens que estão aqui atrás, eles são dois amigos dele que vêm correndo atrás dele porque ele sai desesperado pelas ruas. Nós temos dois barquinhos aqui no fundo. Isso daqui é um fiorde. Fiorde são aqueles pedaços de terra que há dentro, por dentro do mar, na Noruega e na Finúndia. Isso daqui seria mar, isso aqui também seria mar, tá, gente? Então, essa obra aqui dele, ele fez oficialmente, sem ser, essa daqui é em papel, papel e lápis de cor. Ele faz essa obra muitas vezes. Se eu não me engano, foram 50 estudos que ele fez do Grito. Não tenho certeza se foram 50, mas foram bastantes. E as três obras oficiais dele, todas as três foram roubadas. As três obras do Grito, tá? Essa última aqui, ela foi roubada há pouco tempo, acho que em 2013, 2015, recente, recente. Como lá na Noruega, em Oslo, é um país de primeiro mundo e de primeiríssimo mundo, que não tem assalto, não tem ovo, não tem nada, o que aconteceu? Os dois miliantes entraram no museu, tiraram a obra da moldura, e olha que essas obras em outros museus, elas têm sistema de alarme, elas têm luzes infravermelhas, porém, essas coisas, elas são ligadas novamente quando o museu fecha. E eles conseguiram entrar, tirar a obra da moldura, enrolar esse papel e sair. Aí vocês me perguntaram assim, ah, professora, por que roubo obras de arte? Normalmente, quem rouba a obra de arte são quadrilhas especializadas nesse tipo de furto, e eles roubam exatamente para poder vender para colecionadores, porque tem gente muito rica que coleciona obras de arte e que eles têm praticamente um museu na casa deles, e essas obras que são compradas no mercado negro, são obras que são roubadas e que são compradas através de furto, elas ficam em compartimento, tipo um cofre secreto. Aí eu vou ali e coloco as obras de arte, porque é um prazer do colecionador, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, mas infelizmente existe esse tipo de coisa. Eu vou até sugerir para vocês, se a gente estivesse na escola, eu passaria, mas infelizmente a gente não está. É Thomas Crowe, A Arte do Crime. É um filme sensacional, que fala sobre o colecionador e uma quadrilha que ele tem só baseada em fatos reais, e ele só rouba grandes obras de arte e grandes esculturas. É um filme fantástico, se eu não me engano tem no Netflix, vale a pena vocês assistirem. Bom, então, só para vocês relembrarem, porque eu falei muita coisa, o Grito é a principal obra do expressionismo e é do artista chamado Edvard Manche. Aqui no Brasil, o nosso principal artista é o Portinari, só lembrando que ele não é expressionista, ele só tem uma fase de quadros, que se chama a fase dos retirantes, que está dentro desse movimento artístico. Bom, vamos lá. Aí a gente vai para o fovismo, essa mulher que vocês conhecem, né? Todo mundo conhece, porque a maioria fez a mulher de Matisse, a mulher com chapéu, a senhora Matisse lá com chapéu. Bom, no fovismo nós temos dois grandes artistas. Gente, era bom vocês irem anotando essas coisas em papel. Eu falei isso na aula passada, tá? Eu vou mandar as imagens para vocês, mas em vez de vocês ficarem pausando o vídeo e copiando, já era bom vocês irem pontuando essas coisas para vocês. Bom, os dois grandes artistas do fovismo, André Derram e Matisse. O Matisse vocês têm que lembrar para sempre, tá? Até o Enem e quem vai fazer arquitetura, engenharia civil, artes gráficas, design, engenharia da computação, vocês têm que lembrar disso aí. Aí, por que que essa palavra, por que que está escrito falvismo e eu falo fovismo para vocês? Eu acho que deu tempo de eu explicar isso na sala de aula. Fovismo é uma palavra, falves é uma palavra francesa que significa fera. E fovismo seria os ferozes, que é o nome que é dado aos artistas do fovismo. Qual é a característica do fovismo? Lá no expressionismo, a característica é a pintura mórbida, cores frias, é uma pintura que causa desespero, que causa dor. Lá no expressionismo. Então, isso que eu falei para vocês, característica do expressionismo. No fovismo, é diferente. o colorido é outro, cores agressivas, cores fortes. Eles não fazem muita mistura de cor, a não ser como a gente vê aqui na Mulher do Chapéu, do Matisse, que eles colocam ilhas de cores, tá? Ele coloca esse verde claro aqui, mas ele não mistura esse verde com o branco. Ele pega esse verde aqui e depois joga esse verde aqui por cima desse. Então, o fovismo, ele usa basicamente cores puras, quase igual ao impressionismo. Eles não fazem muito degradê de cores, a não ser que esse degradê seja feito com duas cores similares, que é o caso aqui, verde escuro, verde claro. Aqui, uma junção de amarelo, laranja e azul, mas é uma cor sobreposta à outra, tá? E como é que essa coisa, por que apareceu essa palavra fovismo? Lá em Paris, no final do século XIX, início do século XX, isso já foi dos realistas para cá, dos realistas não, gente, dos românticos para cá, eles tinham o Salão de Paris, onde esses pintores que pintavam as telas acadêmicas, a arte da tradição, essa coisa que parecia uma fotografia, essas pessoas eram convidadas, como isso lá foi o terceiro, a expor o Salão de Paris. E aí, esses artistas vanguardistas, ou seja, o pessoal do impressionismo para cá, que eu acho que quando eu falei sobre impressionismo para vocês, eu contei do Salão dos Rejeitados, lá de Monet, então esse povo não podia expor no meio desse pessoal. Só que um artista, com base no fobismo, ele pintou um, acho que era um leão, e ele colocou, ele foi convidado, porque é uma pintura mais acadêmica, ele foi convidado para expor o Salão de Paris, o Salão certinho. Só que aí os críticos de arte, sempre os críticos de arte, o que eles fizeram? Quando eles viram esse Salão, quando eles viram essa obra dessa fera, acho que era uma pantera, um bicho assim, lá exposto no meio das obras acadêmicas, eles falaram, nossa, mas esse quadro, ele é, não por causa, porque a obra era um bicho, não por esse motivo, é porque era um quadro, assim, com cores muito agressivas, no meio daquelas coisas muito pálidas, nossa, mas essa obra é muito agressiva, essa obra é muito feroz, então a palavra feroz, que é fobis, que é fera, essa obra parece uma fera no meio disso tudo, é uma fobis, aí, conclusão, fobis virou fobismo, assim como impressão só o nascente virou impressionismo, então, do fobismo, vocês vão lembrar das cores muito fortes, aquelas, essas cores vibrantes, a coisa muito forte, sem muita expressividade, ou seja, não precisa fazer uma obra certinha, tá? E o Matisse, principal artista, André Derrame e Matisse, mas vocês vão lembrar do Matisse. A obra mais famosa de Matisse se chama A Dança, que é essa obra que vocês estão vendo aqui, ela é desse jeito mesmo, parece que ela é toda mal pintada, as figuras estão em cima de uma relva, essa parte verde aqui seria o lugar onde eles estão dançando, essa parte azul seria a parte do céu, olha, completamente com uma perspectiva falha, uma perspectiva que parece que é errónea, as figuras tem contorno, algumas figuras elas não têm todo o seu contorno preenchido com essa cor de rosa que também, gente, vocês terem ideia, eu fui no museu, a minha filha viaja comigo, e quando a gente foi no museu, que a gente chegou na frente dessa obra aqui, ela falou, ela gravou um vídeo que eu posso colocar aqui, porque eu não consegui colocar para vocês, e ela diz assim, que me desculpe a minha professora de artes vazio, porque eu fui professora dela, mas essa arte aqui, esse cara tinha que ter você como professora, porque ele esqueceu de preencher várias partes com tinta, então é assim, mas ele não fez isso por acaso, ele fez isso porque ele queria que ficasse assim, ele queria que fosse uma obra que causasse impacto e contextualizasse, então isso aqui é uma ciranda, uma roda, onde mostra a união das pessoas, tanto é que essa mão aqui, ela corre para pegar essa mão daqui, mas se vocês observarem, feia, é, mas ela tem todo um contexto, se vocês tiverem tempo, procure a análise dessa obra com afinco, com o Oroguco, que vocês verão que ele tem, ele teve, né, nem motivos para poder estar fazendo essa obra aqui, ela é muito grande, ó, ela é muito, muito grande, ela tem, acho que, se eu não me engano, dois metros, aqui ó, dois metros e sessenta e um de altura, por quase quatro metros de comprimento, ela está no Museu de Arte de Nova York. É sem graça? É, mas vale milhões de dólares e é uma obra que virou uma sensação, tá bom? aí agora a gente vai para o Cubismo, vocês já estudaram o Cubismo também, se eu não me engano, é no sexto para o sétimo ano, acho que é entre, vocês estudaram isso um pedacinho no sexto ano e mais outro tanto no sétimo ano. Então, vamos lá, gente, obra que vocês terão que lembrar, Senhorita Javião, Javião, essa obra aí também enorme, ela também está no Roma. Pablo Picasso, o autor dessa obra, ele era espanhol, foi um dos pintores que ficaram milionários ainda em vida, porque a maioria deles morreu pobre sem fazer muito sucesso, mas Picasso não, inclusive a família dele vive, a Paloma Picasso, a filha dele vive desse sobrenome Picasso até os dias de hoje, e a família, os netos, todo mundo também vive em função disso daí. E o que aconteceu com Picasso? Picasso, ele teve várias fases, Pablo Picasso, ele teve várias fases na vida dele, fases de pintura, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ele teve a fase rosa, ele teve a fase azul, onde ele pintava em tons de rosa, em tons de azul, e a fase rosa, por exemplo, ele pintava mais mães, filhos, coisas mais serenas. Na fase azul, ele pintava mendigos, bêbados, essa coisa mais, vamos chamar assim, discória da raça humana, essas pessoas que ficam mais jogadas na rua, assim, sem grandes atrativos sociais, e sem ajuda social, vamos colocar desse jeito. e aí, só que ele, ele era uma pessoa que estava sempre inovando, inovando, ele foi da Espanha, ele é espanhol, viveu na Espanha há algum tempo, bastante tempo, depois foi para Paris, ficou em Paris. Só que numa das idas dele para a Espanha, ele, normalmente, gente, os pintores vanguardistas, eles frequentavam muito cabarés, prostíbulos, e eles bebiam muito, eles usavam drogas, não as drogas de hoje, mas drogas líquidas, então, o álcool era uma coisa excessiva na vida deles. E numa dessas idas dele para a Barcelona, ele foi na Rua de Avião, onde tinha um cabaré, e foi lá desse cabaré que ele fez essa obra, essas senhoras aqui, são cinco prostitutas da Rua de Avião, Rua de Avião, a Rua de Barcelona, só que, antes disso, ele tinha ido numa exposição de máscaras africanas, e ele pegou essa tela, uma tela enorme, e começou a retratar essas duas máscaras africanas aqui. Quando ele começou a fazer essas duas máscaras, ele viu que essas máscaras, elas eram muito geometrizadas, e aí, o que ele fez? Vou colocar essas máscaras, eu vou unir uma coisa com a outra, então, eu vou fazer as moças aqui do cabaré do Avião, mas eu vou colocar, eu não vou desmanchar essas duas máscaras, eu vou colocar o corpo delas nessas duas máscaras, e começou. Tanto é que essa senhora aqui, essa senhorita, ela está sentada de costa, mas a cara dela está virada a 360 graus, ela pode olhar com a cabeça toda para trás. Por quê? Porque ele fez um aproveitamento da máscara que ele já tinha deixado pronta. Então, essa mulher aqui, ela está sentada, numa cadeira, perto de uma mesa, uma característica primordial, que vocês terão que lembrar, uma característica do cubismo, é que ele geometriza principalmente a natureza, tá? Então, é a geometrização das formas da natureza e a fragmentação da figura humana, tá? Então, geometrização e fragmentação são as duas características principais do cubismo. Anotem aí, quem estiver anotando, duas características do cubismo, geometrização e fragmentação das formas. Então, tá aqui, uma forma da natureza bem simples, uma melancia, a uva, uma pera e uma maçã em cima de uma mesa. Então, o que seria essa parte branca? Essa parte branca aqui é a toalha. A mulher também, ela tá sentada num banco e essa toalha da mesa, ó, ela cai por cima desse banco onde ela tá sentada. Essa senhora aqui que também tem máscara, ela chega nesse recinto onde essas pessoas aqui estão porque ela abre uma cortina, ó, ela está, esse braço aqui dela tá segurando uma parte da cortina, sim, essa coisa aqui azulada que tá aqui por trás é uma cortina e ela desfralda essa cortina, ela abre essa cortina, tá? Então, ela tá aqui, ó, com o braço segurando numa parte da cortina e com o braço segurando na outra parte da cortina. Então, são as duas figuras aqui do canto direito da nossa tela. Do lado de cá, ele coloca uma senhora que tá adentrando ao recinto, provavelmente ela pra cá deve ter uma porta, então ela está voltando pra esse recinto, ela também puxa essa outra cortina porque essa parte que tá aqui, ó, a mais rosada também é uma outra cortina, notem que a mão dela tá aqui em cima e ela puxa e ela entra. Essa daqui provavelmente também seja um estudo pra fazer todas elas com essa cara aqui, mas eu acho que ele não gostou porque nessas outras, essa daqui que se expõe provavelmente para os clientes que vão entrar por aqui, ó, pelo lado esquerdo, essas duas aqui, ó, elas são como se ela estivesse exposta. Gente, nessa época essas coisas são muito comum e pra vocês terem ideia, em Amsterdã tem uma rua chamada Red Light, eu fui lá, é uma coisa assim, é estranho pra gente porque é uma rua de prostíbulo também e as mulheres, elas se expõem, elas não ficam completamente nuas, mas elas se expõem nas vitrinhas. Então, por exemplo, imagina uma rua como se fosse uma rua, imagina uma ala do shopping, do shopping, só que é na rua, aquele monte de vitrine de lojas expondo roupas, elas ficam desse jeito, elas ficam, aí elas se insinuam, algumas ficam de baby doll, outras ficam de calçadinhos baixos e só de sutiã, outras colocam estrelinhas aqui no biquinho do peito, então é uma coisa muito engraçada, a gente não pode tirar foto, se você tira foto, esses prostíbulos, porque aquilo é um prostíbulo, eles têm pessoas apaisando, apaisando, como se fossem guarda-coça, no meio da rua, se você para para tirar foto, ou mesmo se você tenta sem querer tirar foto, eles acabam chamando atenção, mandando se apagar, mas é assim, uma coisa medonha, e provavelmente é isso que está acontecendo com essas duas mulheres aqui, o que eu falei para vocês em Amsterdã, mas aqui em Barcelona, essa aqui, então, olha como que ela se ensinou aqui para os fregueses, essa aqui também, agora, uma coisa engraçada é que nessa época aqui, a mulher ainda tem pelos, ela ainda não raspa, não se depila, então, ele não faz essa alusão aqui, que em alguma obra, a liberdade guiando o povo, por exemplo, lá no romantismo, eu não sei se eu falei para vocês, mas se eu não falei, eu vou falar no terceiro ano, a liberdade guiando o povo, que aquela mulher com a bandeira na mão, ela é toda peluda nas axilas, é uma coisa que chama muita atenção na obra quando você observa, bom, então, voltando aqui para o cubismo, o que a gente tem que lembrar, pai do cubismo, Pablo Picasso, características do cubismo, fragmentação e geometrização das pessoas e da natureza, tá? Então, os objetos são fragmentados e geometrizados. Vamos lá, aqui tá, a senhorita de avião, ela tem também, ó, 2 metros e 43 e ela tem 2 metros e 33 de comprimento que ela tem, aliás, desculpa, gente, ela é, não, ela é mais alta, essa aqui é a altura dela, ela é mais alta e mais curta, então, isso aqui, a largura dela é 2,33, ela é um pouquinho menor do que a altura, muito grande, fica milhões de gente parada aqui, agora, uma coisa legal aqui no MoMA, normalmente, porque MoMA é Museu de Arte Moderna de Nova York, normalmente, nos museus pelo mundo da fora, você não se aproxima tanto assim, você não pode chegar perto da tela igual eu estou aqui, não, normalmente, aqui tem uma lista amarela e aí de você se passar daqui para lá, aliás, não são todas as obras que você pode chegar perto, porque eu fui chegar perto da persistência da memória, o homem deu um expor em inglês, eu sabia que estava brigando comigo por causa da cara feia dele, porque eu não entendo nada de inglês, né, mas me deu um brigueiro, fez assim, aí eu logo entendi, né, aí minha filha, mãe, chega para trás que esse homem está falando que você não pode ficar tão perto da obra, aí, lógico que a gente recua, mas aqui não, aqui você pode chegar bem pertinho, é bem legal. Aí, aqui no Brasil, nós temos como representante do cubismo, nós temos dona Tarsila do Amaral, com essa obra aqui, que vocês também conhecem, alguns de vocês fizeram a leitura dessa obra aqui brilhantemente, eu recebi algumas depois da pandemia, os pessoal retardatário que ficam para trás, e cada obra muito lindinha, gente, algumas eu, se eu fosse vocês, eu recortaria, enquadraria, ou com a modura de porta-retrato, ou enquadrar mesmo, e fazer, e colocar na casa de vocês, porque, olha, teve uma menina, gente, o que foi? Até me surpreendeu, porque eu não sabia que ela pintava tão bem, não sei se foi ela, se foi a mãe dela, esqueci agora, é uma eduarda, se eu não me engano, que pintou isso aqui muito, muito, muito legal, colocaria, com certeza, no enquadramento. E essa obra, que é a obra, o Abapuru, gente, o Abapuru, já foi a obra mais cara vendida no Brasil, o Abapuru significa, vocês fizeram também, eu não sei se deu tempo de eu explicar, não, não deu não, porque a gente, vocês fizeram até, sei lá, o Abapuru, o Abapuru significa homem decorador, homem que come, homem antropófago, ou seja, vem do Piguarani, e o que isso aqui significa? A Tarsila do Amaral, que eu também não sei se deu tempo de explicar, então vou falar rapidamente para vocês, deixa eu vigiar a hora, porque Basinha fala demais, a Tarsila do Amaral, ela era muito rica, a família muito rica, e o avô, o pai, eles eram cafeicultores do interior de São Paulo, e ela viveu a vida inteira na fazenda, e o que que ela observava? Observava que os homens, os trabalhadores, eles eram desprovidos de cultura, eles eram analfabetos, por isso essa cabeça que é tão pequena, mas eles tinham os pés, porque eles trabalhavam descalço, a maioria, descalço, então eles tinham os pés muito grandes e as mãos muito grandes, então ela fez isso daqui para uma alusão ao trabalhador do campo, das fazendas, do pai e do pessoal que era bastardo naquela época. Ela vai, algumas pessoas dizem que isso aqui é a flor do cacto, e parece mesmo a flor do cacto, ela vai fazer duas menções nessa obra, primeiro a nacionalidade, porque isso daqui a gente está na Semana de Arte Moderna, em 1922, então depois, porque ela não participou da Semana de Arte Moderna, ela vai aparecer depois, a gente também viu Semana de Arte Moderna no começo do ano. A nacionalidade que os artistas brasileiros vão implantar, então o verde, amarelo, o azul e o branco, o branco está aqui, e aqui na sombra do cacto, o cacto lembrando o Nordeste, e essa flor do cacto, que também parece uma laranja cortada, lembrando o sul. Então nós teríamos aqui a parte rica do Brasil e a parte pobre, então ela tenta fazer essa menção. O Abapuru, ela era casada com o Oswald de Andrade, e ela faz esse quadro para ele, em homenagem a ele, para dar de presente a ele o aniversário dele. Depois ele, depois ele vai vender esse quadro aqui. E esse quadro foi comprado por um argentino para colocar no Museu de Latinoamericano de Arte, lá em Buenos Aires, por um milhão e quatrocentos mil dólares. Então foi a obra mais cara já vendida, uma obra brasileira já vendida. Porém, gente, apareceu aqui para mim que eu estou com problema de conexão. Vocês estão me ouvindo? Alguém escreve aí para mim? Porque de repente eu estou falando aqui para as paredes, não estou nem sabendo. Ah, beleza. Então acho que para alguém que está com problema de conexão. Aí, esse quadro aqui não pertence mais ao Brasil, porque o Oswald de Andrade fez favor de dar de presente. Ah, eles se separam, e ele deu de presente para alguém. E a família desse outro alguém vendeu. E ganhou, foi muito dinheiro. Mas hoje em dia tem uma obra da Tarsila do Amaral no MoMA que se chama A Lua, que foi vendido para o MoMA por 20 milhões de dólares. E é uma obra muito bonita não, mas tem seu atrativo. Então, gente, vamos lembrar, representante do cubismo no Brasil, Tarsila do Amaral. Se bem que a maioria dos artistas brasileiros, eles estarão também, eles são ecléticos, eles pertencem a vários movimentos diferentes, diferentes, porque eles trazem as artes de vanguarda de lá para cá, e aí, só que em 1922, com a Semana de Arte Moderna, eles quebram isso daí. Então, um único artista acaba fazendo várias coisas diferentemente. Aí a gente chega no surrealismo. Surrealismo, vocês estudaram no passado. Então, vamos lá, no oitavo ano, O Surrealismo tem como seu maior representante Salvador Dali e a obra mais famosa de Salvador Dali, Persistência da Memória, que é esse quadro, gente. Primeiro, vamos falar do surrealismo. Surrealismo, ele vai acontecer na época que Freud, o psicanalista, está em alta na Europa. Então, os livros de Freud, as teses de Freud, que falam sobre os sonhos, que falam sobre o subconsciente, está na moda. E é exatamente o período onde está acabando a Primeira Guerra Mundial. Então, o que vai acontecer? Os surrealistas, eles têm como característica retratar o subconsciente. A nova, isso daí, que isso é forte, hein? Surrealismo, retratar o subconsciente. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer os sonhos, eles vão pintar os sonhos. Aquelas coisas que eles sonham à noite, eles acordam no outro dia e põem para o papel, tá? Então, aquelas coisas que estão lá no nosso subconsciente, é o que eles vão fazer. Gente, para vocês terem ideia, eu acho que só vai dar tempo de eu falar dessa obra para vocês, eu vou continuar falando e se o cisco me cortar, eu paro a gravação, mas eu vou aproveitar todos esses momentinhos, tá? O que que vai acontecer? O Salvador Dalí, espanhol também, radicado em Paris, mas tinha casa em Paris e na Espanha, que também ficou milionário, o que que ele vai, ele vai pintar esse quadro em cinco horas. Ele era casado com uma mulher, uma russa chamada Galarina, e aí ela e os amigos, ele via muito no meio de escritores, esses artistas, eles estão sempre juntos, é uma comunidade, escritores e pintores, escultores, é sempre uma comunidade. Aí, essa turma de amigos, ah, vamos para o cinema, eu disse, ah, não, não quero ir para o cinema, não, vou ficar aqui. Aí, ele chega na janela da casa dele, lá em, acho que é em Málaga, que ele mora em Figueires, e ele vê essa falésia, porque isso aqui é o mar, isso aqui é o mar, isso aqui é uma falésia, o que que é uma falésia, gente, geografia e na área, é aqueles morros que entram por dentro da água, assim, aqui, indo para Beiaí, Pianchieta, a gente tem muita falésia, aula de geografia. E aí, ele vai, ele vê isso daqui, aí ele pega um quadrinho, uma telinha desse tamanho, que é outra obra que eu tomei um susto, porque eu pensei, a gente vê lá, tem tanto sentimento, mas você, quando você está olhando na, quando você está olhando na, 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 na pochilha, você vê a medida, mas você não faz ideia daquela medida, né? Então, o que acontece? Você vê essa obra e pensa que é grande, ela é desse tamanhico, ela é muito pequenininha, vocês vão ver depois. E aí, ele pinta isso daqui, acabei de falar que pintou em cinco horas, e ele pensa no tempo e ele faz esses relógios derretidos que ele quer mostrar para a gente que o tempo que o relógio marca não é o tempo real e que o tempo passa muito rápido e que o tempo tem que ser aproveitado. Então, a ideia dessa coisa dos relógios na obra do Salvador Dali é o tempo real, que é o tempo, que é o tempo do relógio, o relógio que a gente usa e o relógio o tempo que a gente não aproveita, que passa rápido, que quando você pensa, gente, ontem começou a pandemia, nós já estamos no final do ano, olha como que esse ano passou voando. Então, é isso que ele quer mostrar, que esse tempo que a gente deixa para trás, esse tempo que a gente não aproveitou, esse tempo que vai fazer uma diferença depois, tá? Outra coisa, essa coisa que vocês estão vendo aqui, é uma caricatura do Salvador Dali. Então, ele se caricaturiza aqui, nessa mancha que ele coloca. Aqui nós temos o nariz dele, aqui na aula que eu vou falar mais sobre ele, o nariz enorme dele, os cílios, que ele tem os cílios bem prolongados, ele só esqueceu de colocar aqui o bigode, ele tem um bigode enorme e aqui a língua dele, tá? O bigode dele, gente, para vocês terem ideia, fizeram exumação do corpo dele, que ele está enterrado numa igreja na Espanha, na cidade onde ele nasceu, o Figueres, o bigode dele estava perfeitinho. Então, pegaram o bigode e fizeram uma, não pegaram o bigode, não, fizeram um molde do bigode, retrataram esse bigode com fios mesmo de cabelo e colocaram lá no Museu Dali. Outra coisa, se vocês observarem, aqui, tem uma mosca posada, que essa mosca mostra tudo que é de podre, de ruim da vida, tá? E nesse lado de que há formigas, muitas formigas,